Pessoal, vamos falar do buraco que a mídia tradicional se meteu com esse negócio da pandemia, hein? Ninguém mais acredita neles. É, sim, eu tô vendo que tá escrito aqui, mas eu vou falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Lucas dos Santos, Hugo Boyce e NoStress. Obrigado aí quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, saiu um estudo agora no Correio do Povo, né? Estão dizendo aqui que a pandemia fortaleceu a confiança na mídia, indica estudo, né? Aí você vai ler o que é a notícia exatamente, né? E ele fala, aí ele explica que no mundo todo aumentou de fato a confiança na mídia, tá? O problema é quando ele vai falar da situação no Brasil, meu amigo. A situação no Brasil tá feia pra mídia, viu? Eu sinceramente acho que no mundo todo a mídia também está perdendo confiança. O fato é este, embora ainda mostre números, assim, realmente favoráveis à mídia, né? Diz que ela subiu 6 pontos percentuais, chegando a 44%, que vamos combinar, não é muita coisa, né? Não chegou nem na metade o número de pessoas que confiam em notícias da mídia tradicional, no que fazem muito bem. A mídia tradicional acusa o pessoal do YouTube, blogs e outros canais de fazerem fake news, mas a maior parte das fake news, descaradas mesmo, são feitas por eles. É impressionante. Então, chegou a 44% em todos os países do mundo, aumentou 6 pontos percentuais. Eles não falam quanto aumentou aqui no Brasil, porque eu acho que não aumentou, eu acho que diminuiu, porque vocês vão ver os números aqui no país. Aqui no país, a confiança na mídia é de 54%, as pessoas acreditam em notícias da mídia tradicional. Esse número realmente é estranho pra mim, mais de 50% aqui no Brasil? Não me parece. Mas beleza, de qualquer forma, qual que é a minha visão? Eles não falaram no Brasil qual foi a variação. Eu sou capaz de apostar que diminuiu, porque, inclusive, o mais curioso é que eles falam aqui, que, olha só, desinformação, ao mesmo tempo, a confiança nas notícias compartilhadas em redes sociais continua muito baixa, 24%. Isso no mundo todo. No mundo todo é 24%. Chega a 82% no Brasil. Aí sim, eu tô entendendo, o pessoal aqui no Brasil já percebeu. Quem fala a verdade somos nós aqui no YouTube, no WhatsApp, no bate-papo e coisa e tal. mídia tradicional, acreditar em televisão, meu amigo, aí que tudo tá errado, cara. Eles que fazem as fake news, pô, eles que inventam história. Então, no final das contas, no mundo todo muda bastante. É lógico, como eu falo pra vocês, esse fenômeno da transferência da confiança do público da informação centralizada pra informação descentralizada é um fenômeno que está acontecendo no mundo todo, mas evidentemente que acontece em ritmos diferentes, em países diferentes. E não tenha dúvida que essa epidemia, como eu falei já em outros vídeos, ela aumentou o grau de medo das pessoas. E as pessoas tendem mesmo, numa situação em que elas estão com medo, tentar buscar autoridade, tentar buscar uma liderança. E aí talvez em alguns países o pessoal ficou cego aí acreditando em mídia tradicional, que não tem lógica nenhuma. Aqui no Brasil, felizmente, como o pessoal já tá escolado com os absurdos que a mídia fala, cada dia que ela fala mais besteira, ela perde mais convicção, perde mais credibilidade. Então, no final das contas, é isso daí, meu amigo. Embora eles estejam falando aqui que não, que a mídia tradicional ganhou confiança, isso é o número do mundo todo. No Brasil, meu amigo, a mídia alternativa, a preocupação do público, que eles chamam aqui de desinformação, eles não chamam nem de mídia alternativa, eles chamam de desinformação. 82% acreditam nisso. É muito bom. Faz sentido, cara, porque na verdade só tem lógica isso. Se você vê as coisas que a Rede Globo fala aqui no Brasil, não tem lógica nenhuma. O pessoal realmente se queima completamente. Não é à toa que você tem visto o pessoal reagir contra a equipe de reportagem da Globo. É lógico, eu acho um absurdo isso. Eu acho que ninguém devia usar violência contra pessoas pacíficas. Se o pessoal da Globo tá ali filmando alguma coisa, tá fazendo uma reportagem na rua, não tem porquê o pessoal atacar, gritar, ficar querendo interromper. Acho uma falta de educação isso. Mas eu entendo por esse lado. Os caras falam tanta mentira, tanta fake news, que realmente chega uma hora que dá no nervo do pessoal. As pessoas ficam chateadas com isso. Então, é isso daí. Aqui no Brasil, 82% acreditam na internet. Eles chamam aqui de desinformação, mas é lógico, a gente sabe que não é. Isso aqui é notícia de verdade. Lá na Globo é que tem fake news. Enquanto 54% no Brasil acreditam na mídia tradicional. Boa sorte com a Rede Globo tentando enlamear a imagem de alguém aí na política. E pra coroar aqui a cereja do bolo dessa história, o Instituto Paraná Pesquisa fez uma pesquisa perguntando em quem você confia mais, no Bolsonaro ou no Bonner. Esse tipo de pesquisa, que fosse feita com qualquer presidente no passado, daria o Bonner, com certeza. O pessoal do Jornal Nacional sempre foi uma referência pro brasileiro. Sempre foi uma coisa extremamente importante. Muita gente, ainda até hoje, assiste o Jornal Nacional e coisa e tal. Mas é o que eu falo. Eles esticaram a corda. Eles começaram a mentir demais. Começaram a se embaralhar. tanto na necessidade de tirar Bolsonaro que acabaram perdendo a própria credibilidade. Então, no final aqui, deu uma pesquisa que o presidente foi escolhido por 37% do total. 32% acham que o jornalista merece mais credibilidade. E nenhum dos dois foi 25%. Então, ou seja, repara aquilo que eu venho falando pra vocês. A esquerda, meu amigo. Aqueles 30% de esquerda mesmo. É isso que a esquerda tem. No máximo, ela bate ali em 30%. Esquerda, esquerda mesmo não chega a 20%. O pessoal da CUT, professores, esse pessoal todo esquerdista. O pessoal todo bate uns 20% no máximo. Com mais o pessoal que é ali simpático, que tem aquela tendência. Não chega a ser esquerdista, esquerdista. Mas tem aquela tendência, chega aí uns 30%, 30 e poucos por cento. Não passa disso. E você percebe, então, que com toda essa campanha que estão fazendo contra o cara. Com o cara sendo atacado na mídia direto por supostamente ter causado 500 mil mortos no Brasil. E não sei o que é lá, e não sei o que é lá. A população acredita mais nele do que no William Bonner. Mais nele do que na mídia tradicional. O William Bonner acaba sendo um símbolo da mídia tradicional socialista. E aqui o resto, eles falam mais aqui uns recortes desse tipo de coisa. Dá pra reparar que é bem ligado realmente a posição mais à esquerda, mais à direita do público. No Nordeste, o William Bonner ganha um pouquinho. Entre mulheres, empata. Entre homens, Bolsonaro ganha de lavada. Entre mulheres, empata. E na média, dá ali o Bolsonaro ganhando só um pouco. Isso daí é o que eu falo. É o que dá pra vocês o grau de dificuldade desse pessoal. E por isso que eles estão tão desesperados. Por isso que eles estão recorrendo a loucuras como o escândalo de corrupção de uma compra que nunca aconteceu. Ou inventando histórias loucas que não fazem sentido nenhum. Esperando que o tribunal de Haia condene Bolsonaro. Não tem lógica nenhuma isso. Nunca aconteceu isso na história. Enfim, é o tipo da coisa que não tem como... O pessoal tá encurralado. Eles não têm alternativa. Eles não tão vendo a alternativa. E principalmente o pessoal da mídia tradicional socialista sabe que é muito difícil eles durarem mais quatro anos com o Bolsonaro. Assim, como o Bolsonaro cortou verba deles, muito pouco provável eles consigam sobreviver. Veja, eu acho que a Globo sobrevive. Primeiro, não vai ser cancelado o contrato dela. Eu não quero que seja cancelada a concessão. Eu acho horrível isso. E ela tem um fôlego financeiro pra durar muito tempo ainda. Eles fazem um bom trabalho. Se não fosse essa picuinha com o Bolsonaro tirando esse troço, realmente eles têm um bom trabalho. Produzem conteúdo bacana aqui no Brasil. No final das contas, eu espero que nada disso aconteça. Que eles continuem funcionando e coisa e tal. Mas o que vai acontecer fatalmente é cada vez mais perderem relevância. Eles vão ter que fazer um downsizing bem forte. Diminuir de tamanho porque hoje em dia eles competem comigo. A verdade é essa. Não tem alusão, não. Eu sei, é lógico. Eu ainda estou longe de conseguir espectadores, nível de espectadores da Globo. Ou mesmo de outros canais aqui no YouTube. Mas em última análise, é isso. Eles têm um estúdio do Jornal Nacional que custa zilhões de reais. Sei lá quanto é que custou aquele estúdio. Super moderno. Cada câmera daquilo ali vale mais que o meu apartamento. E eles estão competindo comigo aqui. Estou com um fundo verde aqui. Umas luzes aqui no meu quarto. E quando eu falo comigo, eu quero dizer que são milhares de pessoas iguais a mim que estão fazendo vídeos desse tipo aí no YouTube que você conhece, que dão notícia e coisa e tal. Então, no final das contas, esse pessoal tem problemas realmente. Mas é o que eu estou falando. Eles estão enfiando a cabeça no problema justamente com essa tentativa de tapar o sol com a peneira. de achar que não, que vão conseguir derrubar Bolsonaro. Eles estão indo no caminho errado. Porque, veja, não é que Bolsonaro seja a melhor maravilha do mundo, não. Eu tenho um monte de crítica para o Bolsonaro também. Acho que ele fez um monte de coisa errada também que ele não devia ter feito. Agora, tem que se reconhecer que neste caso da pandemia, ele fez o correto. Quem está errado é a Rede Globo. E aqui, mais um exemplo, só para a gente fechar esse vídeo, do caso do vídeo do Drauzio Varela que foi mostrado na CPI. E o pessoal, todo mundo falando que é fake news, porque é antigo vídeo, não sei o que lá. Mas, lógico, a ideia do Marcos Rogério de mostrar esse vídeo na CPI é justamente mostrar que havia, sim, no início, gente que pensava diferente. Não é erro a pessoa falar uma coisa e depois mudar de ideia e fazer outra. Não tem nada de errado nisso. Não tem problema nenhum as previsões erradas no início. É normal. No caso aqui foi o Oscar Terra, Osmar Terra, né? Que é o cara que, o médico lá, pro tratamento precoce, contra lockdown, que fez uma previsão no início que estava errada. A minha previsão estava errada também? Eu falei com vocês isso também? Estava errada? É, errei. No início a gente erra. Essas previsões acontecem. E o que ele quis mostrar é justamente que previsão errada não discredencia ninguém. Um monte de gente fez previsão errada e depois voltou atrás e disse, olha só, foi isso mesmo. Essa foi a ideia do vídeo. Então, aí fica a grande mídia. Não porque ele mostrou fake news, que era um vídeo antigo. Caramba, o argumento dele. Presta atenção no argumento do cara. Para de querer dizer que o cara está mentindo só porque vai contra o que você pensa. Olha, presta atenção na coisa. Ou seja, não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa. A grande mídia, a mídia tradicional socialista, cada vez mais se afundando nesse troço ao tentar brigar com a verdade loucamente. É isso aí. Boa sorte pra vocês. Eu acho que não é que a mídia tradicional vai deixar de existir, mas ela vai diminuir bastante de tamanho. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras. Ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.